Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 28 de abril de 2022, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Boa Vista. Pagamento este que vai render pouco mais de um centavo por ação e um dividendo de 0,16%. Para o investidor que não conhece, a Boa Vista foi constituída em meados de 2010 por meio do ENSPINOF na área de análise de crédito da Associação Comercial de São Paulo, englobando o Serviço Central de Proteção ao Crédito SCPC. Passou a atuar com a abrangência nacional como uma empresa de formação de crédito, administrando o banco de dados com informações comerciais e cadastrais de empresas e consumidores, além de registros de transações entre as empresas. Início da negociação de suas ações em 30 de setembro de 2020, já no novo mercado da B3. Atua em nível nacional com receitas concentradas na região de Sudeste e Sul, as mais ricas do país. Precursora na gestão do cadastro positivo no Brasil, o que a torna protagonista em seu mercado e habilita a ser provedora de soluções preferencial das fintechs atuantes do país. No Status Invest, cotação aqui em referência da terça-feira, 26 de abril, R$ 8,38, mínima em um ano R$ 4,70, máxima R$ 13,86. 1,04% o dividend yield dos últimos 12 meses, onde nesse período acumula a desvalorização de 39,54%. Pagamento aí de proventos no montante de R$ 6,9 milhões a título de dividendos, que dará pouco mais de um centavo por ação. Ação de ticker Boas 3. Data 1 será amanhã, 29 de abril de 2022, que é a data da Assembleia Geral Ordinária, sendo a data ex-30 de abril. Botou assim no comunicado, mas na verdade é o primeiro de outubro seguinte, ou seja, 2 de maio. Pagamento até 16 de maio de 2022. Como falamos, essa data de 29 de abril, essa proposta de pagamento vem do Conselho de Administração, a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária Extraordinária no dia 29 de abril amanhã. E esse pagamento de pouco mais de um centavo por ação em relação à cotação de R$ 8,38, proporciona um rendimento, um índio pontual, de 0,16%. Agora vamos ao histórico de pagamento dos últimos três anos, 2020 a 2022, com dados do Status Investor. Em 2020, a Boa Vista pagou R$ 0,05 em proventos, valor que cresce em 2021 para R$ 0,08. E em 2022, já pagando um pouco mais de R$ 0,01. Em termos de cotação, 2020, R$ 12,62. Aqui são cotações de fechamento de ano. Então, melhor cotação aqui em 2020. Cai para menos na metade em 2021, R$ 6,00 por ação. E em 2022, deu uma pequena subida aí, R$ 8,38. Em termos de dividend yield, 0,44%. Em 2020, menor valor. Cresce em 2021, alcançando o melhor valor, 1,45%. E em 2022, já garante aí 0,16%. Mas sempre lembrando, pagamento passado não é garantido pagamento futuro e que o dividend yield não deve ser utilizado como indicador único em passas análises. E aí nós podemos acompanhar anúncios, bem como pagamentos de proventos pela Boa Vista. Com certeza aqui no YouTube, nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são três locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, quer participar? É só acessar o link existente na descrição desse vídeo. Também se cadastrando no RE da Boa Vista para receber através de e-mail informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Investor e Fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça um like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Se nos acompanhe, interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o meu prazer. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Se cuidem. Um grande abraço e fiquem com Deus.